Aqui com o jogador Davi do Monster City. Davi, como você avalia o jogo aqui contra o Asas? Foi um jogo tenso, um jogo disputado. Infelizmente, erro da habilidade, mas estamos esforçados. No próximo jogo, a gente vai fazer um resultado melhor. Quero parabenizar a nossa prefeita Kelly pelo evento, o campeonato que a gente faz dias que a gente esperava. Toda a organização, o secretário de esporte, Pituíba. Aqui com o nosso amigo Jair, ele que é desportista da comunidade Estaca Zero. Jair, como você analisou o primeiro jogo que aconteceu aqui nessa tarde de sábado? Para mim foi um jogo muito bom entre dois times da comunidade Estaca Zero. Foi um empate e eu me sinto muito feliz, porque não teve confusão nenhuma. E graças a Deus, estamos todos satisfeitos com o futebol que aconteceu hoje aqui. Aqui com o secretário de administração da cidade de Lagoinha de Piauí. Vandé, o que você está achando aqui do jogo, aqui do torneio de bairro aqui em Lagoinha? Olha, Fernando, é um evento que já estava... A população de Lagoinha já estava esperando já que acontecesse. E por conta da pandemia, a gente adiou a data, né? E agora, felizmente, a gente pôde realizar essa vontade do povo de Lagoinha, dos esportistas de Lagoinha. E Lagoinha está de parabéns, o povo de Lagoinha. A prefeita Kelly Alencar, pelo trabalho que vem fazendo na gestão. E o esporte de Lagoinha tem tudo a crescer com essa gestão. Porque é uma gestão focada na vontade do povo de Lagoinha. Cauã, mais uma vitória. O que você achou do jogo de hoje? Bom, foi bom, mas o Adalto puxou muito para o outro time, mas deu para levar o empate para nós. Mas praticamente classificação feita. Quase, quase classificação feita.